Em consabência é conhecido também como Manicom, vou certo Quando sonja o viver de imponente No gramado que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a direza do prédio não tarda No palmeiras a dor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é o campeão Defesa que me debaça Minha atacante de raça Consida que canta e vibra Por nosso ouvir verde Quem sabe ser brasileiro Nos tentando a sua vibra